Olá a todos, muito obrigada por estarem comigo aqui no meu programa Lado Lunar. Uma convidada de hoje, tem 53 anos, é pai de três filhas, sendo duas delas gêmeas. Foi durante muito tempo Presidente da Confederação Nacional de Educação das Associações de Pais. Foi eleito recentemente Presidente da Assembleia Municipal da Câmara de Vila Nova de Gaia. Foi Presidente da FEDAPA Gaia, é Conselheiro Nacional da Educação e acima de tudo é um amigo especial. Obrigado. Doutora Albina Almeida, muito obrigada por estar aqui presente. Vou tratá-lo por tu. Muito bem. Já somos amigos. Muito bem. Albino, também foste professor, que é assim de referenciar, sempre estiveste ligado à educação. Quem olha para ti de uma forma nua e crua, quem olha, portanto, para o teu percurso de vida, dá a sensação que sempre estiveste acompanhado, sempre foste levado pelo sucesso. Até que ponto é que isso é verdade? A tua vida sempre foi marcada pelo sucesso? Não, não foi. Eu creio que há uma fase na minha vida antes das minhas filhas gémeas e depois das minhas filhas gémeas. As minhas filhas gémeas correspondem a uma interpelação tardia da parte da mãe delas, que por acaso é a mesma da Patrícia, da mais velha, que tem 31 anos. E estivemos 10 anos sem filhos justamente porque eu sempre entendi que a opção de ter filhos é das mulheres. E, portanto, pensei que íamos ficar só com a Patrícia durante muitos anos. Tenho, aliás, com a minha filha, a Ana Patrícia, uma relação de suporte completo. Isto é, eu sei que ela é a última pessoa e a primeira pessoa do mundo a apoiar-me, é a primeira. E será a última, seguramente, aquela a quem eu não deixarei de recorrer nos momentos em que tenho que tomar decisões difíceis. Foi assim que aceitei o convite para ser candidato à Assembleia Municipal de Gaia. E, portanto, é uma referência para mim e tem a ver com esses 10 anos em que, por exemplo, eu quando saía do Colégio do Rosário, ia eu buscá-la, porque a mãe trabalhava até tarde. Ia eu buscá-la e depois ficava com ela, ia visitar as livrarias do Porto e ela ficava no balcão com as funcionárias enquanto eu ia ver os livros que queria comprar. E, por isso, a Patrícia marca um tempo para mim. Depois as gêmeas, porque as gêmeas são a confirmação de que nada sei. Só sei o que sei e é pouco, mas, no geral, nada sei. Se eu pudesse julgar-me, acho que na altura me julgava capacitado para ser pai outra vez, 10 anos depois, enfim, com toda uma experiência, visto que eu ligado ao ensino... Desculpa, o nascimento das gêmeas coincide no momento em que tu estás na CONFAP? Não, elas determinam isso mais tarde, porque, como eu estava a dizer-te, eu não me sentia, digamos, tão ignorante quando me percebi ignorante com o nascimento das gêmeas. De facto, é uma tarefa complicada e eu penso muitas vezes nas pessoas que têm 3 e 4 gêmeas, deve ser uma coisa verdadeiramente inacreditável. É muito compensador, mas, em boa verdade, aquele primeiro meio ano é muito duro e, por isso, na educação das... digamos, no caminho para a educação das gêmeas, a partir de determinada altura, o plano que eu tinha alterou-se, visto que a Patrícia tinha estado num colégio em Gaia e era para lá que eu pensava que iam as gêmeas, quando, de facto, elas alteraram o seu rumo a partir de uma amiguinha que tinham, desde os 3 anos, cuja mãe, coincidentemente, tinha sido a melhor amiga da minha primeira namorada, mas eu não sabia nada disto. E, portanto, um dia, a Manuela, que é a mãe das minhas 3 filhas, disse-me, temos que falar com uma mãe que anda, que diz que é melhor as meninas irem aqui para a escola próxima do infantário onde elas estavam, porque a professora que vai para lá é uma professora com muito boas referências e vem do colégio da Bonança, onde tinha andado a Patrícia. E, por isso, elas foram para a escola pública e a minha vida virou, visto que, na primeira reunião de pais, essa minha amiga, sabendo da minha apetência pelas questões sociais, indicou lá que eu devia pertencer à Associação de Pais. Depois daquela primeira reunião do grupo dos pais que se voluntariaram, eu saí presidente e, a partir daí, as coisas foram acontecendo. Portanto, as minhas gêmeas marcam, de facto, a face pública da minha vida. Exatamente. Mas, quando tu te referes à educação da Patrícia, tiveste sempre, a Patrícia, que é a tua filha mais velha, sempre foste um pai muito presente. Exatamente. Com as gêmeas, acabas por ter um apoio... É bastante ao contrário. Exatamente, um apoio de retaguarda. Como é que tu te defines? Foste mais pai com a Patrícia, foste menos pai com as gêmeas. Verdade, verdade. E o que é que tu és hoje para elas? Verdade. Eu acho que sou, para as minhas filhas, por algumas evidências que a vida nos tem dado, acho que sou para as minhas filhas um referencial de estabilidade e de segurança. E penso que, do ponto de vista afetivo, até pela forma como nos relacionamos, eu com a Patrícia e com elas, há um maior distanciamento. As gêmeas, de facto, e fica o alerta para quem está lá em casa, as gêmeas, de facto, bastam-se a si próprias. Não se preocupem quem tiver gêmeas, porque, de facto, aquele mundo não é nosso, só em parte elas o partilham connosco. Era muito interessante que eu comecei a perceber isso, quando lhes perguntava quem fez a ageneira tal ou tal ou tal, e elas viravam-se uma para a outra e perguntavam, dizemos? E eu ficava a saber o mesmo. Há uma complicidade muito grande. Há uma complicidade. Enquanto com a Patrícia havia a referência, estavas mais próximo. É um mundo diferente, é um mundo diferente. Que elas organizam elas próprias, desde quem toma primeiro banho, quem dorme numa cama e noutra, quem... Há todo um mundo que me escapou. E, felizmente, também, isso contribuiu, de alguma forma, para eu as sentir apoiadas, isso contribuiu para alguma, digamos, segurança, com que eu vivi, a insegurança de não ser tão presente como tinha sido para a Patrícia. Porque tu, muitas das vezes, não te sentias mais presente na vida de outras famílias do que propriamente na tua família. Ou seja, essa vida de voluntariado em que tu resolvias as questões das crianças, as questões das famílias, dramas, necessidades educativas especiais. Tu sempre estiveste presente em todos os sítios que te chamavam, sempre tentaste dar resposta a tudo isso. Nunca te sentiste mais presente na família dos outros, entre aspas, do que propriamente na tua própria família durante estes 10 anos de trabalho, de dedicação aos outros. Ságio Manoela, para te responder a essa pergunta, deixa-me ir um bocadinho a uma experiência de vida que ficará a marcar a minha vida até o fim. Eu fui várias vezes convidado até a aceitar visitar o Refúgio da Vinha Ascensão, onde está o Luís Vilas Boas, que é uma referência deste país em matéria de adoção. E estava a visitar as instalações do Refúgio da Vinha Ascensão e o Luís explicou-me que não permitia que... Explicava muito bem porque é que os miúdos que lá estavam, e eram de várias circunstâncias, não podiam vincular aos adultos que lá estavam. Ele tinha todo um programa científico organizado para a estimulação dos bebés e tudo mais, porque entram lá bebés. E, portanto, estavam-nos a visitar as instalações. E eu reparei que havia uma bebé que estava a abanar o berço com uma fralda na mão e queria que alguém pegasse nela. E aquilo reportou-me, fez-me voltar às minhas filhas, com as quais eu não estava nesse momento, porque estava no Algarve, elas estão em Gaia. E então pediu ao Luís Vilas Boas que pudesse pegar na bebé. E ele autorizou-me a pegar na bebé. Eu, quando peguei na bebé, que era belíssima, deverá ser hoje uma menina com 11 anos, não sei onde está, foi adotada depois, como convinha que fosse. E eu estava tão apanhado, por assim dizer, com a bebé, que o Luís disse, é fácil a gente agarrar só os meninos, sabes? E essa estava no lixo. Pois. E eu, a partir dessa altura, passei a tentar tratar das coisas que sabe o conselho do Luís Vilas Boas. Portanto, eu tenho a noção de ter ajudado a resolver muitos problemas de muitas crianças, mas, felizmente, não as conheço, porque assim elas não me devem nada. E eu fico de consciência tranquila. Fiz o meu dever. Tenho sempre muitas dúvidas naquilo que faço. Hesito muito antes de tomar decisões. Sou capaz de tomar decisões. Tomei algumas decisões difíceis ao longo destes anos. Sou conhecido exatamente por esta capacidade que eu não controlo de ou ser muito popular junto às pessoas, ou ser muito criticado pelas pessoas. Sim, aliás, deixa-me só interromper-te e voltamos já às tuas filhas, mas pegando nesse tópico de seres muito criticado por vezes, muito amado, aliás, é isso que nós sentimos, e tu tiveste grandes batalhas, sentimos que realmente quando se fala no doutor Albino Almeida, ou és muito amado, ou és odiado, digamos assim, mas aquilo que nós que estamos próximos de ti constatamos e verificamos, é que tu conseguiste fazer de alguns inimigos os teus amigos para a vida. Como é que isso se faz, Albino? Olha, fundamentalmente, porque era aí que eu ia entrar, quer dizer, eu partilho com as pessoas quando as conheço, quando tenho a possibilidade de estar com elas, primeiro ainda não perdi nenhum amigo por minha iniciativa, portanto, todos os amigos que o foram, a partir de determinada altura, ficaram cá, estão cá. E isso tem que ver com o facto de eu ser muito aberto, com as pessoas, muito transparente, aquilo que aparentemente parece ser uma pessoa extremamente segura, extremamente dura, agressiva, tem a ver com a minha convicção em relação às causas nas quais me envolvo. E portanto, eu sei que, por exemplo, para a classe docente, recordo-me perfeitamente, quando defendemos as aulas de substituição, por contraposição aos furos que os alunos tinham em muitas escolas, eram mais os furos do que as aulas, o que nós quisemos ali defender foi pura e simplesmente uma escola de qualidade, onde os meninos tivessem espaços lúdicos, mas também percebessem que é preciso trabalhar. E isto não era popular na altura, mas aquilo que me movia fundamentalmente era que os alunos não associassem à escola pública, àquela que é de graça, enfim, gratuita, constitucionalmente gratuita para os alunos, mas que os pais pagam nos impostos e na tudo aquilo que pagam para que eles estejam nas escolas, eu entendi que isso devia ser algo pelos quais devíamos estar a militar. Valorizámos muito nessa altura a presença dos alunos na escola, procurando estender-lhes o horário, a escola há tempo inteiro, com uma parte letiva e uma parte lúdica. Houve um momento em que as pessoas acharam que nós queríamos que eles fossem, o que já são, mas na prática não queríamos nada que eles tivessem nas atividades de enriquecimento curricular. Vejo hoje com alguma tristeza que o fim das atividades de enriquecimento curricular é o desemprego de muitos jovens professores que por essa via tinham chegado às escolas e a trabalhar nas escolas e que estavam ligados aos alunos e por isso. Mas tive dúvidas. Eu partilho essas dúvidas com quem me acompanhava na Confederação Nacional e com a Federação de Pais. Sou, aliás, uma pessoa que pela vida tenho sempre muitas dúvidas, mas quando é preciso decidir, decido. Procurando sempre chamar a razão. Qual foi a tua maior dúvida, enquanto pai? Agora retomamos outra vez o assunto pai. Sim, enquanto pai, exatamente. Qual foi a tua maior dúvida até aí? Quando me apercebi que uma das gêmeas tinha um problema que podia estar ligado, digamos, mais intimamente ao início do seu namoro, eu não podia olhar para aquilo só como doença e sentia-me inibido como pai de lhe fazer um conjunto de perguntas que me levavam ao diagnóstico correto, a doença para poder, ou, digamos, do problema que ela tinha para poder ajudar. Nessa altura senti-me muito inseguro. Confrontei tudo aquilo que eu sabia que eu devia ser como pai em termos ideais, aquilo que vem nos livros, não é? Exatamente. E, simultaneamente, ela estava eu a ter que perguntar à minha filha mas tu já começaste a ter relacionamentos com o teu namorado. Isso foi dramático, não é? Só que para ajudar em termos de saúde eu tinha que lhe fazer essa pergunta. E ela não me respondeu. Mas o olhar dela foi a melhor resposta do mundo, percebes? E aí senti muitas dúvidas. Andei muitos dias a pensar nisto, estou a partilhá-lo aqui, não digo o nome dela para ela não se sentir mal, como toda a gente percebe e tu também perceberás. Exatamente. Mas, de facto, até nessas matérias, também com a mais velha, o que sempre lhes disse foi uma coisa muito simples. Quero ser o primeiro da lista delas, quando as coisas não correrem bem. Elas são minhas filhas enquanto eu viver, na memória delas... Qual é a tua pegada que tu queres deixar para as tuas filhas? Alguém que as amou, mesmo quando estava ausente. Eu tenho a noção que as verdadeiras amizades podem não precisar de muitas horas de presença. Tenho é que ter intensidade quando as pessoas precisam, disponibilidade quando as pessoas... Tu já choraste por saudade? Já, já. Por saudade das tuas filhas. Tenho muitas saudades do meu pai. Já lá íamos. E tenho muito receio que elas venham a dizer-me um dia que não viveram o suficiente comigo. E têm razão se eu disserem. Quando foste eleito presidente da Assembleia Municipal da Câmara de Vila Nova de Gaia, ao abraçar os teus irmãos, perguntaste-te onde está o pai. Pois foi. Pois foi. Na noite das eleições, quando se confirmou que eu era o primeiro, o cidadão mais votado, candidato à Assembleia Municipal, eu perguntei aos meus irmãos de facto onde é que estava o pai. Tu sentes o teu pai contigo? Sinto. Em coisas muito simples, como por exemplo ir assistir a um concerto de uma banda filarmónica. E o que é que o teu pai te diz, Albino? Ele fala contigo? Fundamentalmente, sabes, Manuela, há momentos da nossa vida em que estamos mais aflitos e não sentimos que os que estão ao nosso lado, não é culpa deles, mas efetivamente as coisas são assim, sentimos que há alguma insegurança e precisávamos de ouvir uma voz, daquelas vozes incondicionais que os pais sempre têm. E às vezes pergunto-me, muitas vezes, o que é que faria o pai se cá estivesse a viver esta circunstância. Por isso tive muito a pena tomar posse de ele não estar. Mas estavam as minhas filhas, que assistiram logo a seguir a tomar posse em que se fazia uma assembleia municipal. E as minhas filhas estavam lá. E aliás, como só estava uma, porque as outras, infelizmente, não conseguiram, tinham aulas na faculdade e se chegaram mais tarde não poderam estar no Salão Nobre. E a primeira coisa que fiz depois de tomar posse foi beijar a minha filha mais velha. E porque isso simboliza o que eu sinto por elas. Exatamente. Que é uma prolongação naquilo que tu sentes pelo teu pai. É. Exatamente. Tu conheces o teu pai, portanto, tu fazes o percurso com o teu pai. O teu pai era empresário, um empresário de sucesso. Tu és professor, deixas a tua carreira, deixas a tua paixão, que é o ensino, para estar junto dele. E pouco depois ele morre. Ou seja, eu estou a crer que quando realmente tu estás para conhecer verdadeiramente o homem que está por trás da tua figura paternal, é quando ele parte, Albino. Há alguma coisa que ficou por dizer? Olha, graças a Deus, creio que não. E digo isto graças a Deus porque eu descobri o meu pai numa circunstância muito própria, indizível. Peço desculpa. Peço desculpa a tia que nos está a ouvir. Claro. Não é indizível, é muito íntima, é muito profunda. Mas eu descobri nessa altura a dimensão humana do meu pai, visto que eu sou nascido em 60, como já dissemos, e os pais eram muito sóbrios e muito distantes na educação dos filhos. E até, eu diria, muito ligado à própria simbologia do regime fascista, o pai era o tirano, não é? Era a pessoa que normalmente quando dava a última palavra não tinha recuo, agradasse ou não agradasse. E durante muito tempo o meu pai era alguém que eu percebi depois, tinha uma expectativa muito grande sobre o filho mais velho e considerava o filho mais velho um guia para os dois seguintes, que é uma irmã e um irmão que eu tenho com a distância de um ano. E por isso, até uma conversa, essa conversa intimista que eu tive que ter com o meu pai, eu não tinha a dimensão do homem. Portanto, e essa dimensão do homem foi suficiente para que eu pudesse conviver com ele, falar de tudo com ele e inclusivamente fazer uma coisa que rompia a tradição da família. É que na família o meu irmão fumava e quando fumava saía da beira dele, ia para longe. Ele também, o meu próprio pai, fazia isso em relação ao pai dele, ao meu avô. E eu sentia-me tão confiante que nos dias de festa, quando por acaso me apetecia fumar, pedia-lhe um cigarro, o que deixava a minha mãe à beira de um ataque de nervos, mas ele dava-me um cigarro com gosto. Exatamente. E portanto eu sentia-me muito cúmplice dele. Muito bem, Albino. Agora, como autarca, já falámos um bocadinho de ti, como autarca, considera, como é que tu vês quando te ocorrem dramas familiares, e peço-te que sejas muito rápido, como é que tu reages quando te aparecem dramas familiares e não os consegues resolver, sentes-te impotente? O que é que tu fazes com essas pessoas? Olha, em primeiro lugar, dizer-te que procuro que as pessoas não desanimem, dizer às pessoas que há sempre soluções para um caso e que a última solução é aquela que mais vezes me é apresentada, que me deixa verdadeiramente incomodado, que é exemplos, por exemplo, de crianças a quem possa ser dito, já entregámos o carro, agora vamos entregar a casa e não temos onde viver, o pai não tem trabalho para alugar uma casa nova, isso já me aconteceu desde que sou presidente, em dois casos, se eu tiver que dizer isto ao meu filho, eu mato-me primeiro, e a semana passada, quando em Gaia, uma agente da Polícia Municipal se suicidou, deixando uma carta às pessoas dizendo, não lastimem, não tenham pena, foi o caminho que eu quis seguir, eu que fiz teologia voluntariamente, quando dava-la, às vezes a pai da minha filha, que é uma vertente que as pessoas conhecem pouco, fica dito, está aqui para ti, eu que fiz teologia, pensei, há quanto tempo, onticamente, tinha morrido desta pessoa, porque quando uma pessoa se mata já morreu há muito tempo, e esse é provavelmente um dos dramas que eu não queria viver muito mais tempo no meu país, e vê-los a partir da Assembleia Municipal, que é a casa do povo de Gaia, que eu quero que seja sempre uma casa de disponibilidade para ouvir as pessoas, e elas chegam por via da educação e pelos anos que eu estou ligado à educação, é ao mesmo tempo um momento de nós podermos transmitir uma palavra às pessoas, como a ABPR, por exemplo, mas não ter a certeza, como eu nunca tive a certeza de que aquilo que estamos a fazer vai resultar, e essa tem a ver exatamente com uma característica minha, que é que é assim, não fiz nada para ser assim. Alguém, porque estamos no final do programa, como homem, qual é o teu lado lunar? Tenho tantos, eu acho que tenho mesmo meia lua escura para a outra meia lua que os outros bem. O meu lado lunar é fundamentalmente, já o disse também numa entrevista, é a minha ira que muitas vezes toma conta de mim perante as injustiças. Esse é seguramente o meu lado lunar. É muito motivado pela reflexão, pela tristeza, pelo desespero que eu sinto quando conheço casos desesperantes da vida humana, e quando às vezes vejo sobre a capa das coisas mais inacreditáveis que há, percinto que há situações de injustiça, e eu tenho ira, e eu irrito-me, eu posso ser deselegante, e há quem diga até, pessoas que me conhecem bem, que eu estou sempre no limite entre as duas coisas, entre alguém que procura ser simpático, procura ser afável, procura ser educado, e a capacidade de ser às vezes agressivo, violento, às vezes passava nos programas de televisão, por isso eu tenho a tal imagem, mas eu acho que se não for por, mas acho mesmo, quem me ouça lá em casa fica a saber, é que nestas alturas eu acho mesmo que se não for assim, as coisas não correm bem, e quando eu sinto que se não correm bem por ser assim, às vezes passo um bocadinho das marcas, e esse é o meu lado lunar. E como pai, qual é o teu lado lunar? Olha, como pai, o meu lado lunar é seguramente o da eterna dúvida que nos assiste até termos a consciência do que estivemos a fazer com a educação. Educação é um código, tudo aquilo que dizemos aos filhos, tu não deves fazer, tu não deves ser, tu não deves agir, é uma matéria que nós só temos a certeza que eles incorporaram mais tarde, e eu tenho a perspetiva de que vou sempre sentir que as minhas filhas são bastante melhor do que aquilo que eu procurei que elas fossem, e esse será o meu lado lunar. Ou seja, o teu lado lunar que se transforma em lado solar. Agora vou-te fazer um desafio, Albino, que não estava de todo previsto. Queria que tu olhasses para aquela câmara e dissesses aquilo que realmente sentes às tuas filhas, aquilo que tantas vezes desejaste dizer-lhes. Bom, eu acho que elas sabem o que eu vou dizer. Eu amo-vos, mas não tenho a certeza de ter sido para vocês o melhor pai em momentos da vida em que vocês estavam a ser para mim pelas questões que me levaram as minhas filhas pela primeira vez. É tão difícil a primeira vez nas nossas vidas, minhas filhas. Eu espero ter estado à altura do que vocês precisavam de mim, mas não tenho a certeza disso. Resta-me o vosso perdão. Albino, deixas-me sem palavras, estás-me a atrapalhar a entrevista. Desculpa. Era realmente isto que eu gostaria que as pessoas vissem lá em casa. o Albino Almeida homem, o Albino Almeida pai, o Albino Almeida, portanto, com o seu lado lunar, com o seu lado solar. Diz-me muito brevemente, Albino, alguma estratégia que tu possas dizer às pessoas para realmente ultrapassarem o seu lado lunar, as suas dificuldades, as suas inquietudes, as suas... O que é que é uma estratégia? Permitam-me que vos ilumine algo que todos conhecem, que nos estejam a ouvir e que tem a ver com o facto de termos tido um Papa, João Paulo II, na esteira do qual Francisco I nos exorta em coisas muito bonitas, que foi o Papa que mais santos proclamou, porque tinha a noção daquilo que eu acho que é o segredo para ser de todas as dificuldades da nossa vida. Procurar a nossa essência, o nosso caminho, aquilo em que acreditamos. Não temos que ser bons em tudo. Não, não temos, seguramente. Não sabemos ser bons em tudo. Não, não sabemos. Não podemos ser bons em tudo. Não, não podemos. Mas há sempre qualquer coisa que podemos fazer muito bem. E é certamente por aquilo que pudermos fazer muito bem que estão as saídas mais... para os momentos mais complicados da nossa vida. Então concordas? E para terminarmos com o Nietzsche, quando ele diz que o homem sobrevive, desde que tem um sentido na vida, sobrevive a quase tudo. Sim, sobrevive a quase tudo. Porque quando fazemos bem, os outros reconhecem isso mais tarde ou mais cedo. Bem, sei que para muitas pessoas, estas, por exemplo, que põem fim à vida, isso chegou tarde demais. É pungente ver o funeral daquela jovem polícia municipal. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, para mim pelo menos, perdome quem não acredita, se a vida se limitasse a esta passagem aqui seria muito injusta. Porque para alguns, todos os dias são provas. E para outros, todos os dias são facilidades. Tem que haver uma explicação que não é do reino do racional. E o que me resta é que haja uma outra oportunidade para podermos equilibrar isto, conforme é pedido a todos aqueles que acham que, se a natureza é tão bonita, terá que ser seguramente mais perfeita e equilibrada. Nem que seja nas várias oportunidades que teremos de ir passando por aqui. Muito bem. E à natureza, que eu estou grata por ser tua amiga. Tá. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui. E pronto. E foi assim o nosso programa Lado Lunar. Encontramos-nos então na próxima semana com um novo tema, um novo convidado. Até lá, já sabem, sejam felizes e sorrisos especiais.